E aí galera, começando mais um vídeo, hoje vamos jogar o Bustia Groove, esse grande clássico aí do Playstation 1. Vamos continuar o quadro aí, bons tempos aí, da hora. Eu tinha dado uma parada, mas agora vamos lá, vamos terminar ele. Falta apenas dois vídeos, contando com este. Então vamos aqui com o Hit. Esse vídeo vai ser demorado, vai ser umas meia hora, e se eu não perder nenhuma, mas vamos lá. Gasou, rapaz, pesado, vamos lá. Vamos lá. Rapaz, a última vez que eu joguei foi naquela live, mas vamos deixar a história em vídeo. Até que eu não estou tão enferrujado, né? Vamos lá. Tudo bem, controle está bom, controle branco aqui. Legal, não está falhando nada. Opa! Vai dar mais um? Ah, maluco! Rapaz, vamos lá. Mano, por que não teve, tipo, construção para o Play 2, Play 3, sabe? Ficou meio que ultrapassado, né? No Play 2 fizeram lá, mas... Perdeu totalmente a essência, né? Muito jogo de Play 1, que era legal no Play 2, né? E parou lá no Play 1 mesmo. Vamos lá. Esse vale a pena demais, galera. Rapaz! O pior, mano, que do nada, acho que foi anteontem, começou a aparecer para mim o negócio de Daniela Pérez, mano. E eu não sabia da história, tá ligado? Eu fiquei vendo a história. Embaçada, né? Jogo, o que tem a ver com o Buster Groove? Opa! Embaçada. Vamos lá. O Freezer. Eu acho que eu não consegui fazer o negocinho lá, explodir. Mas, ganhamos aí. A ideia é não perder nenhuma, pai, mas sabe. Beijo, Fever Time. Beleza. Acho que é uma das telas mais chatas é essa, e é da Frida, né? São músicas mais lentas e tal. Mas é suave. A gente fica bem concentrado ali, tá ligado? Senão acaba errando, né? E eu também não me dou muito bem com o tempo. Aí já viu. Nossa, eu lembrei agora de uns meninos lá de São José dos Campos. A mãe deles, acho que era a dona Vilma o nome, que trabalhava lá pra minha tia, né? E eles tinham o Play 1 também e tal, né? E eles conseguiam jogar de costas, mano, pro Chagru. Um dia a gente foi lá na casa deles, pra tirar um racha, né? E jogavam de costas, não tinha nem como tirar um racha com eles, mano. E aí, eu acho que tá indo bem. Também o controle ajuda, né, mano? Olha, na hora. Da hora, da hora. Vamos lá, mais um. Olha, o meu caba veio, está ruim. mais parte chora aí nossa, o país tá servido aqui vai ser embaçado é uma suada mano, é outra coisa quando você pega um jogo que você gosta mesmo sabe que você jogou bastante é legal pra gravar ah é, defender tá iria errar o passo, tá legal facilou, fio tá tranquilo deixei bem baixinho ali, tá ligado porque se não eu ouço gravar sem ouvir quase nada vou ter que pegar um fone acho que é melhor as clavações eu nem sei o que eu fiz ali errei feio meus amigos acho que não chegar a ponto de perder ah, esses dias porque que eu resolvi gravar agora porque esses dias eu vi um vídeo no facebook de um cara se vestindo fazendo o cosplay e fazendo os passos vou gravar né mano acho que foi o Ed Edil Alves que compartilhou aí eu compartilhei aí o tiozinho da manutenção também compartilhou que é da mesma época dele isso aqui também ele também gosta bastante de jogo de dança até o Lourens o famoso Jão compartilhou também era um vídeo bem legal tá rindo os Fever Time né eu ia falar besteira agora vamos lá opa eu errei um um classe e quando erra um já não vai a mesma sequência certinha tá ligado eu prefiro soltar um foguinho ali Aê! Daora! Mano, esse controle tá muito bom, mano! Fazia tempo eu não pegava o controle assim. Até que eu não pegava o controle assim. Até com a original que eu tava, não dá a mesma sensação, tá ligado? Será que é porque eu tenho um apego muito por esse controle, né? Mas tá indo certinho os passos. Será que dá pra fazer mais um combo? Vamos ver. Acho que dá sim. Ah, bem no último. Ó lá. Mas vamos aguentar, hein? Caraca! Tô impressionado comigo mesmo. Quanto tempo que eu não jogo. E tá indo ali. Acho que faz mais de um ano, né? Espero que não clave, né? Porque tá via Pops. Falando que às vezes clavava lá no Capoeira. E as músicas bacanas, né mano? Traz uma grande nostalgia. Olha, tá pegando fogo ali, bicho! Tá pegando fogo! Tem que se escondes que o tempo que eu tô preso. Tá pegando fogo ali, bicho! Pranslatante! Tem que se escondes que for não ter nem os tempos. Tem que ser um tempo. Tem que ser. Tem que ser. Mais um Mano Parece que eu tô lá nos anos 2000 mesmo, sabe? Incrível como música, jogos Consegue Trazer toda esse Essa sensação, né? Você ganhou! A gente ganhou! A gente ganhou! Vamos lá! Capoeira! Nós estamos na metade, né? Capoeira na área aí Tá caindo aí, Capoeira Não acredito que eu errei Eu já usei os dois especiais O cara parece que eu vou cair Tá de brincadeira esse Capoeira Eu costumo errar mais nessas partes Acabo confundindo os tempos, né? Como eu nunca fui bom de tempo Eu decorava quando eu era criança Nossa, é pelos passos, né? Uma forma minha cabana ali Olha lá Tem soma, mano? Pegou bem no final aqui, né? Tem isso Você quer perder, mano? Aêê Da hora Da hora He vs. You Yes, the reason That they could be like me But if they want to know the truth It's true That I'm the natural slave of town And I am blue with every mind The one of the times I wonder, how did they make a game like this? I think it's sensational Just who saw the time Look Ah Olha, os dois ao mesmo tempo Olha, ele errou um passo Às vezes um passo, mano Já vale o jogo todo, tá ligado? Porque se você errar bem no finalzinho Assim, aí o cara fazer o passo completo Já era, tá ligado? É igual na vida, né? Se você errar um negocinho Você carrega pro resto da vida Então, tem que tentar buscar não errar Aí Aí Foi Mais um FFK Vamos lá Vamos lá O que que tá acontecendo? Boa ideia Você viu o erro todo o tempo, mano Mancada Tá dando um Slag, tá ligado? Tô sentindo Seguiu o tempo, senão Beleza Não foi o ferro time, né? Mas foi No menos um, né? O cabro tá com mau contato Mano Mano, quando eu vi isso em 98 Lá no CD demo Ficou pra sempre na minha cabeça Olha E o escarrabra é melhor, né? Errei um parço Eita Opa 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 Errando Errando assim mesmo Olha lá O cabo ali tá estranho Tá passando um negócio Nossa Nossa Ficou escuro agora, né? Esse cabo aí Tá passando um negócio Do a rightful drink Do a rightful drink Do a tequila Come eat your corner, chaser Too bad Too bad з Tá acabando, hein? Friira! Caraca! Tava esquecendo dela. Falei lá no começo, esqueci dela. Ficou comigo pro final, Friira. Ah, não é tão chata a dela. A mais chata mesmo é da Kevin. E tem o 2 também, só que o 2 não é tão legal, mano. Tá ligado? Não sei o que fizeram. Ficou legal, né? Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Nossa, quase que erro o passo ali. Ah, eu joguei o poder pra não errar, tá ligado? O que é isso? Opa, já deu o favorite time, já deu um suave, ixe, o que é isso, vem no finalzinho, mano. Opa, pô, sensacional, da hora, vamo lá. Opa, pô, sensacional, da hora, vamo lá, vamo lá. Opa, pô, sensacional, da hora, vamo lá. Opa, pô, sensacional, da hora, vamo lá. Sempre vou pelo bonequinho ali, né? Só que agora eu não enxergo mais o boneco, tá ligado? Tense. Antes de enxergar o boneco. Ah, não, eu perdi, mano. Beleza. Foi, e favorite time aí, né? Então, só no REM, 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 que eu não consegui o cover time. Acontece, né? Beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje aí. Do Boosty Groove, relembrando aí os bons tempos do Playstation 1. Sensacional. Então. Tchau.